Vamos lá, pessoal! Vamos começar a nossa aula aqui agora. Gente, é o seguinte, prestem atenção em uma coisa aqui. Vamos lá, né? Pessoal, hoje mesmo, na aula de hoje, a gente vai passar os exemplos diretamente relacionados àquele assunto lá que eu dei pra vocês irem na aula retrasada, certo? Assim, na aula que eu dei duas semanas atrás, certo, gente? Em relação à matéria de rendas, né? Então, o que eu passei pra vocês, gente? A gente passou, ok, cinco tipos de formas, né? E a gente vai ter que utilizar, né? Não é isso? Então, gente, prestem atenção em uma coisa aqui. Então, como principal exemplo aqui, eu vou colocar diversos exemplos diretamente relacionados à parte de rendas, tá? E os exemplos, vocês, justamente, que eu vou colocar aqui agora, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos começar. Vamos para os nossos exemplos agora, ó. Bom, gente, os principais exemplos é justamente o seguinte, prestem atenção em uma coisa aqui, vamos lá, ó. Bom, vamos começar aqui, né? Essa aqui, gente, ele fala assim, ó. Veja bem. É uma pessoa, né? Atualmente. 85 anos de idade. Em 85 anos de idade, Objetivo é ter uma muda. Ao resto de sua vida. O resto de sua vida. No valor de... Valor de 5 reais. Qual o detalhe é o valor da aquisição dessa renda? O valor da aquisição dessa renda. Você, gente, chamado público, né? O prêmio único público. Tem que saber somente isso aí, gente. Pois é, gente. Isso aqui é o nosso enunciado, certo? Aí eu vou esperar dois minutos para vocês copiarem isso aqui. Enquanto isso, gente, eu vou beber água aqui e já volto, tá? Não vou demorar não, tá? Fato de voo. Tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Gente, então, o primeiro exemplo, ele me fala justamente assim, ó. Primeiro, uma pessoa atualmente com 85 anos de idade objetiva ter uma renda para o resto de sua vida no valor de R$ 5,00. reais. Aí a pergunta é qual o valor de aquisição dessa renda, ou seja, chamar de PUP? Então, gente, presta atenção, pra vocês caracterizarem uma renda, então nesse caso vocês vão identificar três tipos de coisas, né? Bom, primeira coisa, o salário dele é fixo, né, que é cinco reais. Então, a primeira característica que ele é, gente, ele é imediato ou diferido? E aí, o que vocês me falam, gente? Hã? Vamos lá, pessoal. Imediato ou diferido, gente? Ótimo. Então, primeira coisa, ela é imediata. Outra palavrinha mágica aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Olha essa expressão aqui. Para o resto de sua vida. O que significa isso aí, pessoal? Significa justamente o seguinte. Se ele falou para o resto de sua vida, isso significa o quê? Que é vitalícia ou temporária? E aí, meus amigos? é, gente? É vitalícia, né, ué? Ela é vitalícia. Então, tá aqui, ó. Só faltou menos uma coisinha, professor. Bom. Quer ver, gente, ó? Aí, olha só o que vai acontecer aqui, gente. Vai ser o seguinte. Bom. Ele falou também, vamos ver aqui, uma renta para o resto de sua vida, tá lá, beleza. Outra coisa também, gente. Ela é antecipada ou possessipada? E aí, meus amigos? Antecipada ou possessipada? Com certeza, ela vai ser o quê? Ela vai ser possessipada, gente. Eu vou falar para vocês o porquê. Porque toda pessoa que tem uma idade de 85 anos, o que acontece é o seguinte. Ele sempre recebe o seu salário, né? Praticamente no final do ano. Certo? Então, como ela recebe no final do ano, ela vai ser o quê? Possessipada. Tá bom, gente? Ela vai ser o quê? Possessipada. Bom, gente. Então, como renda, a gente vai ter que identificar três tipos de coisas, né? Então, se ela é imediata, se ela é vitalícia e se ela é possessipada, qual é a fórmula que vocês vão utilizar, gente? E aí? É a primeira fórmula, a famosa fórmula 1, né? É, gente. É a fórmula 1, é. Ou seja, é imediata, vitalícia e possessipada. Né? Então, vocês vão fazer isso aqui, gente. Meus amigos, eu posso apagar tudo isso aqui? Só deixa eu te ouvir, por favor. Vamos lá. Beleza. Beleza. Lá vai, então, gente. Bom. Então, como o objetivo é nosso primeiro, né? Então, primeira coisa, né? A renda nossa é 5 mil reais. Então, tá aqui, né? Nosso x Nosso x é igual a quanto? É igual a 75 anos. Né? Então, tá aqui. Beleza. Aí, ele quer saber exatamente se é o nosso valor do PUP, né, gente? Se é o nosso valor do PUP, né? Beleza, meus amigos. Ok, então. Bom. Prefazer tudo isso, gente. O que vocês vão fazer de fato? Primeira coisa, vocês vão ter que jogar na fórmula que se refere a a questão que ela é vitalícia, imediata e possessipada, né? Então, a fórmula é a fórmula 1, na verdade. Então, com tudo isso, gente, o nosso x, né? Que é o... Sem os dois pontinhos nem nada, né? É igual a quem? É igual a nx mais 1 sobre dx. Certo, gente? Aí tá. Aí tá. Beleza. Aí, no lugar do x, você vai colocar quem? 85, né? Então, tá aqui. Vai dar n 85 mais 1 sobre d85. Então, tá aqui, ó. Aí vai dar n 86 sobre d85. Então, tá aqui, ó. Bom, professor, eu vou ter que analisar a tabela quanto vai no nosso n86 e o nosso d85. aí a pergunta é, gente, eu vou explicar pra vocês onde é que está localizada a tabela do B, né? Eu acho que a tabela do B vocês conhecem, né, gente? Ou ainda não vira até agora? Só te chatear o Vivi, por favor. Vamos lá. É, gente? É, gente? Viram ou não viram? Porque se tiver esquecido, eu vou relembrar vocês agora, ó. Deixa eu explicar aqui como é que é, gente, ó. Bom. A tabela do D, gente, a tabela do D está localizada antes da coluna do TX, certo? Tem o TX aqui e tem o TX antes. Certo, gente? Certinho, pessoal? Ó, tem a coluna do TX aqui, né, e tem o TX aqui antes dela. Tá, gente? Vocês acharam agora? E depois do TX tem a nossa tabela MX. Tá, gente? Ou seja, o TX está antes do TX, né? O D de dado, o D de X está antes do TX e o MX está depois do TX. Tá bom, gente? Vamos mandar a chora até agora, gente? E aí, meus amigos, vamos mandar a chora até agora? Vamos lá, vamos lá. Ótimo, perfeito, então. Beleza, gente, que ótimo. Ok, ok, beleza. Agora, vocês vão fazer o seguinte e força a tarefa. Vocês vão acasar pra mim, gente, quanto vale o nosso N86 e quanto vale o nosso D85. Ok? Vamos lá, gente? Ó, N86, gente. Vamos lá, vamos lá, N86. N86. Confere aí, produção. N86 é igual ao 1494,20. Confere aí, pessoal. Tchau, tchau, Vivi, por favor. Vamos lá. Beleza, Vivi, ótimo. Muito bem. Fica aí, Vivi. Então, então, o nosso N86 é justamente isso aqui, ó. 1494,20. Sobre, né? Sobre, é, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Deixa eu ver outra coisa aqui. E o... Agora vamos localizar o nosso D85, gente. Bom, D85, né? Tabela N. Bom, gente. O D85, confere aí, pessoal. É 303,79. Confere aí, pessoal. vamos lá. 303,79. Confere aí, gente. Ótimo. Muito bem. 303,79. Então, então, tem que dizer, gente, que o nosso AX vai valer quanto? Vamos lá. Fazendo as contas aqui, pessoal, vai ficar o seguinte. 1.494,20 dividido por 303,79. Pronto, gente. Vai dar... É, arredondando, 4,92. Certinho. Muito bem. Então, isso aqui vai dar 4,92. Beleza. E ótimo, gente. Tá. Aí, gente. O que vocês vão fazer? Agora, quantos vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão calcular o nosso CUP agora, certo? Então, o CUP vai ser igual a renda vezes o AX. Então, a nossa renda é 5 mil reais, né? Vezes o AX. O AX está aqui, gente. Ó. 4,92. Ó. Implica que o nosso PUP vai dar isso aqui, ó. Bom. 4,92 vezes 5 mil. Então, vai dar 24,60, gente. Então, tá aqui, ó. Pronto, gente. o valor que a pessoa vai adquirir como renda vai ser justamente 24.600 reais. E aí, gente? Alguém tem dúvida em relação ao meu exemplinho, pessoal? Só deixar aqui ao vídeo, por favor. Vamos lá. que é isso, gente? Então, beleza, pessoal. Beleza, que ótimo. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Isso aí. Muito bem. Espera dois minutos aí para vocês copiarem à vontade, tá? professor, qual que é a definição do PUP? Do PUP significa Prêmio Único Puro. Ou seja, a pessoa que você vai receber como renda e, ao mesmo tempo, você vai ter como contribuição, mas dependendo do período se você recebeu o final ou no início do ano. Tá bom? Isso é o que significa do PUP. Ok? 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 Espera dois minutos aí que vocês copiaram à vontade. Ok? Tchau. Ixi, ó Luana, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu postei esse, como é que é, dessa tabela aí, na plataforma de vocês, mas me parece que tem uma tabela aqui do outro grupo, que o pessoal postou, certo? Eu vou te enviar no grupo do WhatsApp, de qualquer forma, tá? Vou mandar no grupo da turma de segunda-feira. Pega aí só um pouquinho. Aê, boa. Boa, Viviane, obrigado, hein? Valeu. Aê, boa. Aê, boa. É, gente, aí antes do intervalo eu vou passar os exemplos assim que são bem mais simples e tranquilos, certo? Mas depois dessa, aí depois do intervalo eu vou colocar os exemplos, sei lá, os quais são bem complicadinhos, tá? Não posso dizer que é complicado, mas ele é complexo, assim, na forma de falar, tá bom? Vamos lá, gente, eu posso apagar aqui, pessoal? Só o chat ao Vivi, por favor, vamos lá. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Bom, gente, olha isso aqui, né, bem? O que eu vou passar para vocês agora é isso aqui, que eu vou falar para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui, gente, olha. Olha o evento 2. Deixa eu pegar o pincelzinho aqui. Isso aqui, pessoal, ó. Uma pessoa. Aqui tem um plano. De 10 anos. De 10 anos. Vamos lá, por favor. Vamos lá, por favor. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, esse é o anunciado aí, ó. Esperar dois minutos aí, vocês copiaram à vontade. Ó, gente. Ó, gente. Ó, gente. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente, vamos lá? Ó, olha esse segundo exemplo aqui, gente. Ele fala assim, ó, uma pessoa atualmente com 40 anos deseja adquirir um plano de renda com um contrato de 10 anos, um valor de 15 mil reais, né? Para receber o início do ano. Bom, ele já falou o seguinte, qual o valor que deverá pagar a entidade à vista? Bom, gente, então, como se fala de uma renda, né? Obviamente, a gente vai ter que identificar três tipos de características, né? Quais são essas três características? Isso aqui, gente, ó. Essas são. Bom, primeiro, ele falou que o contrato é de 10 anos, né? Se o contrato é de 10 anos, eu vou perguntar pra você, gente. É vitalício ou é temporária? 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 Com certeza. Bom, primeira identificação, ok. Segunda. Segunda coisa O salário é fixo, né? Então ela vai ser o quê? Imediata, né? Então coloca aqui E por fim, uma última coisa Ó Outra palavrinha mágica apareceu no mesmo caminho Início do ano Como apareceu no início do ano Então significa o quê? Significa que ela é o quê? Ela é antecipada Então coloca aqui, gente Pronto, pessoal Aqui as três coisas Bom Se ela é Temporária Imediata E antecipada Qual é a fórmula que vocês vão ouvir aqui, pessoal? E aí? Vamos ver se é 5 mesmo, Edinal Vamos lá Vamos ver se é 5 mesmo É, temporária é antecipada e mediata É isso mesmo, a fórmula fica aí, gente Muito bem Então como é a fórmula 5 Então primeiramente a gente vai obter o estado do sul problema, né, gente? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó Vamos lá Bom, primeiramente A renda é de quantos reais, gente? Vamos ver A renda é de 15 mil reais, ok, gente? A renda é igual que de mil Beleza Ele falou que o contrato é quanto? É de 10 anos, né? Então, mais antes O nosso x é 40 Porque a idade atual O preto é de 10 anos Ou seja, o valor de ele é 10 E por fim E por fim ele quer saber que é o nosso valor do público, né, gente? Ou seja, ele quer saber quanto deverá Pagar essa identidade à vista Certo? Ou seja, quanto deverá pagar a identidade à vista Então, gente O que é que vocês vão fazer nesse caso? Bom Como vocês se identificaram nessas três características e a fórmula 5 Então Vocês vão fazer a seguinte estratégia Qual a principal estratégia, professor? Bom A principal estratégia é que Vamos lá Primeiro Você vai colocar esse ax dois pontos Como ela é antecipada, gente Então Vocês vão fazer assim, ó Vamos lá, gente Então como ela é antecipada N barra, né Ax Dois pontos Então vocês vão fazer isso aqui, ó Tudo isso aqui Você vai calcular assim, ó Mx Menos Nx Mais N Sobre Nx Então tá aqui, gente Beleza Ok, pessoal Depois disso aqui, gente Agora é só substituir os valores O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó Bom Vai ser o Nx D40 Menos N40 Mais 10 Sobre O D40 Então vai dar N40 Menos N50 Sobre O nosso D40 Então Então O que é que vai acontecer de fato? Bom Vocês vão ter consultado a tabelinha Quanto vale o nosso N40 E quanto vale o nosso N50 E o D40? É, gente E aí, olhando a tabela Vamos conferir aqui, gente Vamos lá Vamos ver quanto é que vale o nosso N40 N50 E o nosso D40 É Vamos consultar a nossa tabelinha Bom, gente Pega o que eu tô vendo O nosso N40 Vai valer quanto? Vamos lá O N40 N40 N40, gente Nada mais ou menos do que 147.872,76 Ok Beleza, gente 147.872,76 Menos N50 Até que vale, gente N50 Vai dar 74.373,76 Ok, gente Vamos lá Peraí, produção 74.373,76 Beleza Bom, tudo isso Dividido O nosso D40 D40, gente Bom O D40, pessoal Deixa eu ver Quanto é que vai o nosso D40 Bom, o D40 é 9.476,84 Peraí, gente Ok 9.476,84 9.476,84 Pronto Beleza Beleza Beleza, beleza Beleza, gente Agora Fazendo essas contas aqui Como é que vai ficar, pessoal? Vai ficar o seguinte 147.872,76 Menos 74 373,86 Então vai dar 73.948,9 Então vamos lá Então vou apagar essa parte aqui, né Na parte aqui dos dados, né, gente Agora está o seguinte Continuando aqui Bom, vai dar 73.498,90 Tudo isso Dividido por 9.476,84 Então implica Justamente o seguinte Que o N bar AX Dois pontos Vai dar quanto? Então vai dar Esse negocinho Dividido Por 9.476 Conta do 4 Então vai dar 7,76 Gente Arredondante Ok 7,76 Tá bom, gente? Aí, gente Pronto Depois que a gente calculou O nosso N bar AX Dois pontos Agora, gente Agora nada mais Andamentos Do que você calcular A renda Ou, quer dizer Nada mais Andamentos Do que você calculou A renda Tá bom, gente? E aí, meu irmão? Olha o que vai acontecer De fato aqui Depois que a gente calculou O nosso N bar AX Dois pontos Então você vai calculando O nosso PUP Então o PUP É igual a renda Vezes N bar AX Dois pontos A gente clica Do nosso PUP Vai ser igual a renda A renda é de quanto? 15 mil reais Vezes N bar AX Dois pontos Então tá aqui 7,76 A gente clica Que o nosso PUP Vai ser justamente isso Vai dar 15 mil Vezes 7,76 Então vai dar Um resultado Gente Justamente Você vai colocar 136.400 Pronto, gente Tá aí o nosso resultado Pronto, meus amigos Tá aí o resultado E aí, meus queridos alunos Alguém tem dúvida Nesse exemplo 2 aqui, gente? Só tchau, tchau, tchau Vem, por favor Vamos lá Ótimo Não vou esperar Mais dois minutos Sem que vocês copiaram A vontade, gente Tá? De boa na lagoa não é? É, rapaz Ai, ai Demais, viu, gente? Muito bom É muito bom Quando você Aprende assim De uma forma bem melhor, né, gente? É ótimo Tchau, tchau 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 E aí E aí, gente E aí, gente? Posso apagar isso aqui? Só chat ao vivo, por favor Vamos lá Beleza Então, gente Aí que eu vou fazer agora É o seguinte Eu só vou colocar o enunciado aqui E agora esse próximo exemplo aqui, pessoal Vai ser o exemplo, sim Que eu posso dizer Que é um pouco mais complexo Tá? Mas esse exemplo eu só vou explicar depois do intervalo Ok? E aguardem, gente Só quero que vocês comprerem só esse Exemplo Que eu posso dizer agora Tá? E aí vocês Mandam ver e tudo dá certo Tá bom? Bom, gente O nosso próximo exemplo É esse aqui Que eu vou falar com vocês agora Olha isso aqui, gente Esse é um pouco complexo, gente Uma empresa Prevenciária Outro plano de medas Prever as seguintes opções Bom, gente Bom, gente E aí Bom, gente, esperar dois minutos e vocês copiarem isso aqui, tá? E faltou mais um pouquinho de coisa aí, gente. Bom, gente, esperar dois minutos. Bom, gente, esperar dois minutos. Bom, gente, esperar dois minutos. Bom, gente. 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 Bom, gente.